Bem pessoal, hoje não vai haver intro, não vai haver nada, como vocês estão a ver. Bem pessoal, é assim, hoje vai ser um vídeo mais, assim, não é bem triste, mas é mais, assim, mais puxado e etc. Bem pessoal, é assim, não estou com esta cena, não é por causa da regra que o meu canal vai mudar, não é por causa disso, porque também eu não tenho muitos direitos de autor e etc, e eu também não gravo muitas vezes na rua e etc, mas tirando ainda não quer falar disso, não quer falar sobre o artigo 13, nem nada disso, estou aqui a falar sobre o meu canal, não sei se vai ser grande ou vai ser pequeno, eu vou resumir em tudo, hoje também não estou em um dos meus dias, hoje tem sido um dia complicado, dia 9 de 1 de 2019, porque eu não sei se vou postar isto hoje ou amanhã, mas devo postar hoje, ok, dia 9, e pessoal, é assim, o meu dia também não tem sido muito bom, muita gente segue o meu canal, já quando eu faço vídeos que vou acabar o canal, muita gente diz que para não acabar, porque muita gente vê, mas tipo, vê e gosta e dá like algumas vezes, né, algumas vezes nem dá, esqueça, pá, eu também não estou aqui por causa dos likes, não estou aqui por causa dos deslikes, não estou aqui por causa dos views, só estou aqui por um entretenimento, porque eu não tenho nada para fazer, então eu dito vídeos e, bom, meto no YouTube como eu quiser, né, é assim pessoal, eu só venho aqui dizer que o meu canal vai parar por agora, de vez em quando se calhar vai ter um vídeo, tipo da Drift do MTA ou alguma coisa sem eu falar, ok, não vou fazer vídeos a falar, apesar de eu ter recebido os fontes novos, um teclado novo, etc, eu sei que é de YouTube, etc, mas eu não vou gravar, não vou, não tenho vontade para gravar, não, é pá, é assim, eu tenho vídeos para postar, mas depois não apetece, porque não tenho vontade de gravar e fica chato, eu também agora, a escola começou de novo, como vocês já sabem, já agora, peço desculpa por eu não ter dito, bom Natal para todos, espero que vocês tenham tido um bom Natal também, e um ano novo também, já agora, um bom ano para todos quem está a ver este vídeo, pessoal, este vai ser o último vídeo a forrar, vai ser o último vídeo que vocês ouvirem-me a falar, como vocês viram, eu já postei aquele vídeo do FIFA, porque era o único que eu ia postar de forrar, e este vai ser o último mesmo, este vai ser o último, porque, mano, tem sido complicado gravar, tem sido difícil de editar, tipo, não tenho vontade de gravar, não tenho vontade de fazer nada, e, fica complicado, a escola também está a começar, já começou, né, e agora vem os testes, vem isso tudo, e, mano, fica complicado para gravar, fica complicado para editar, fica, os fins de semanas, ou estou com a minha namorada, ou etc, eu também estou mal por causa disso, porque aconteceu uma coisa entre mim e ela, não, não acabamos, ok, não, vocês não vêm usar a dizer que não acabamos, não, foi uma coisa pessoal complicada, isso, e eu estou mal com isso, né, claro que eu não vou dizer a minha vida aqui, né, porque é uma coisa privacidade, mas foi uma coisa mal, entre aspas, mas, pá, uma pessoa tem de seguir a vida em frente, claro que agora eu estou chateada com ela porque ela é que teve a culpa, né, mas, eu não vou dizer o que aconteceu, né, porque é uma coisa, pá, é uma coisa pessoal, isso tudo, e, pá, isso com o tempo eu vou ter que dar a esquecer, como já esqueci várias coisas que ela já disse e tive que esquecer, né, é assim pessoal, pronto, o que eu venho aqui dizer é que este é o último vídeo que eu vou estar a afogar, espero que nenhum de vocês que levem a mal, não vêm mais chão, não vêm, se vir, nem vou gravar a afogar e, por isso, nem deve vir o CVR, não deve ver nada, depende da minha disposição, só nas férias, mesmo férias grandes, aí eu posso gravar, quando eu acabar o nono, se calhar aí já posso trazer mais vídeos com vocês e quando tiver mais 18, aí trago mais vídeos para vocês, mas, eu só, eu sei que vou perder inscritos do canal e, se calhar vou ter que criar um canal novo para, né, para ver se consigo crescer nesse canal novo, ainda não sei, mas, se voltar, vou voltar com tudo neste canal, né, depois dos 18, mas não vou deixar de fazer vídeos, eu sei que vou perder muitos inscritos agora, porque, mano, claro, uma pessoa que não, não, que vai parar de fazer vídeos, claro, as pessoas ficam a ver, então, o gajo não faz vídeos, temos aqui subscritos, para quê? Não vale a pena, né? É a mesma coisa, pá, vou por aqui um exemplo, imagina que o Renato Gracia para de fazer vídeos, claro, como a pessoa, né, fica assim, então, mas ele não faz vídeos, e é que fazia vídeos, e isso tudo, percebem, pessoal, é tipo assim, apesar de ter muitos milhões, as pessoas, tipo, subscrevem, então, vê, pessoal, mas eu levo na boa, porque eu não estou aqui para ganhar nenhum, não estou aqui para fazer nada, não estou aqui, só mesmo para interter, e assim, pessoal, venho só mesmo dizer isto, que, meu, o canal vai acabar, entre aspas, só vai ver vídeos, nem sei, se é mês em mês, ou dois em dois meses, não sei, depende da minha disposição, depende dos drifts que eu fizer, depende da disposição de eu estar aqui e abrir o, 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 o coiso para gravar, que é o freps, né, e gravar, e clicar no, no, aqui na barra, e começar a gravar, mano, não sei, mano, ok, essa é a minha disposição, eu agora estou no dia bem da mal, não tenho vontade de fazer nada, eu ia dizer uma coisa, mas eu não vou dizer, porque isso é uma coisa mal, a minha vontade, mesmo, é, meu, é, talvez, aquela janela ali, é de abrir o show e atirar-me, porque, mano, tipo, fica difícil, tipo, compreender os problemas e atingir com os problemas e ficar no coração, estão vendo, pessoal, é complicado de vá com eles, com os problemas no coração, e depois vocês têm de aguentar, é, tipo, uma coisa mal, eu falo com muita gente, pelo WhatsApp, especialmente o Rafa, o Rafael PQ, vocês já conhecem, ele já apareceu uma vez no vídeo, eu tento não rir, é a única pessoa, quase, que eu confio entre aspas, é a única pessoa que eu falo dos problemas com ele, era ele, era o, era, não, é, é o Diogo também, que vocês também conhecem, mano, é complicado, meu, é complicado de uma pessoa estar fechada, uma pessoa estar fechada num canto e, depois, de repente, uma pessoa, olha, tal, 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 e a pessoa vai logo abaixo, mano, estraga o dia todo, estão a ver, pessoal, imagina, é, é isso, estão a ver, tipo, eu acordei de manhã, ela disse-me essa notícia e eu, mano, eu fiquei logo, tipo, mano, o meu coração foi logo abaixo, eu cheguei na escola quase um foda com ninguém, não conseguia, não conseguia fazer nada, à tarde é que, quando fui para as aulas de matemática, que o moço era bem fixe, e isso, e quando fui para a aula de matemática, meu irmão, epá, eles é que fizeram limpiadas e ainda deem um sorriso, etc, né, mas, epá, depende disso, quando fui para casa, estava, já estava em baixo, não, porque, mano, é uma coisa difícil estar assim, mano, é difícil estar assim, a vontade de chorar é muita, a vontade, mano, parece que só tem facas, tipo, espetadas no coração, tipo, coisa, etc, é difícil, eu, eu estou aqui mais a falar mais do relacionamento que eu estou, mas, tipo, mas, pronto, é isso, pessoal, ok, é, tipo, eu estou a resumir para não vos contar o que aconteceu, porque eu não vou dizer o que aconteceu, o que aconteceu é ela contou-me uma cena e eu fiquei meio assim, e, epá, e hoje não está a acontecer o dia bem, também outras pessoas também têm sido falsas, eu não vou dizer quem, mas alguma pessoa, depois, nos testes que a nossa turma era falsa, e, etc, eu não vou dizer quem, muita gente já sabe, já há boatos por aí, e, pessoal, pá, só venho aqui, também estou trazido por isso, né, por não trazer vídeos por vocês, porque, meu, é complicado, eu não tenho vontade, eu, tipo, eu quero, ah, vais a gravar, não, mano, não, não vá, não gravo, tipo, é assim, então, vem, pessoal, fica complicado, pessoal, é assim, este será o último vídeo de eu falar e de me verem também, pois também é complicado vocês me verem enquanto eu gravo porque eu não tenho câmera, é assim, pessoal, este será o último vídeo, ok, e, meu, espero que toda a gente esteve aí no meu canal que me ajudou a crescer, que ajudou-me a tudo, pelas lives, etc, as lives não consigo fazer também, meu, penso muito obrigado dessas pessoas que me fizeram crescer, muito obrigado mesmo, ao Zé Dinis também, que ele me ajudou muito e também lá na escola, muita gente que esteve aí e, mano, obrigado, sério, obrigado a vocês, vocês é que estão desse lado, é que me ajudaram, me ajudaram aí muito, porque esta hora, se não tivesse 420, acho que tínhamos 420 ou 419, esta hora ainda estávamos com 100 ainda, mas vocês lutaram e consegui crescer muito, eu nunca pensei em jogar um número 400, 400 é muita pessoa, é muita pessoa mesmo, meu, é isso, pessoal, ok, espero que vocês tenham gostado e, mano, esperem por vídeos que venham no Drift, é isso, ok, pessoal, fiquem aí e tchau, pessoal, tchau, pessoal, tchau, 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 tchau,